E as lojas de roupas estão com boas expectativas de venda para esse inverno. Em Rio Preto, o comércio se preparou para receber a estação e, quem sabe, aproveitar para vender mais do que o normal. A Vivian comercializa roupas infantis e, assim que a temperatura caiu, ela já começou a divulgar a coleção de inverno. Tudo para atrair os clientes. As crianças crescem de um ano para o outro muito rápido, a gente nem percebe. Na verdade, de um dia, vai dormir de um jeito e acorda de outro. Então, a gente tem que se programar com antecedência maior do que, eu acredito, para a moda adulta. Os lojistas estão na expectativa de superarem as vendas do ano passado, principalmente por causa das baixas temperaturas, que, segundo os meteorologistas, devem continuar. Segundo o diretor de comércio da CIRP, os lojistas estão preparados para o inverno deste ano. As vendas devem superar as do ano passado, principalmente por causa do e-commerce. As lojas estão adaptadas aos protocolos, coisa que o ano passado não tinha essa noção ainda. Então, elas estão prontas já para atender o consumidor. A expectativa é positiva no ano passado. Até mesmo 2019, o comércio está voltando a ter essa procura, principalmente de comércio físico, né? As plataformas digitais estão me ajudando bastante. Nesta loja, no calçadão de Rio Preto, todos os setores estão voltados para o inverno. A loja investiu pesado na estação mais fria do ano. A expectativa é que as vendas, pelo menos, se igualem às de 2019, principalmente impulsionadas pelo frio. A gente está preparado desde o mês passado, com os nossos estoques cheios, com bastante variedade, tanto em variedade de mercadoria quanto em preço. E também em expor a mercadoria, já que esse mês de julho garante ser um pouco mais frio que os demais anos.